Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, o pessoal me manda muita mensagem, fala mais do Liverpool, fala mais do Liverpool, velho, adoraria falar mais do Liverpool, velho, falar de clube organizado é muito bom, porque é exemplo, um clube porra, né, o problema é que não tem muita coisa pra falar, velho, não tem, porque vão até discutir, vão até pedir a opinião de vocês, quem o Liverpool, qual a posição que o Liverpool precisa contratar, eu não acho que precisa, talvez um atacante de lado, talvez mais um meia-campista, mas você tem Elliot, Kurt Jones, Thiago, tipo, olha aqui o elenco, as opções do Liverpool, é muita gente, velho, obviamente se sai um Chamberlain, você traz um cara jovem ali pro banco, ou sobe alguém na base, que o Liverpool sempre tem um ou dois talentos ali na base, mano, é difícil falar do Liverpool, porque não tem muita coisa pra falar, tanto que talvez as prioridades do Liverpool sejam renovar o contrato, só, talvez renovar o Keita, o Firmino, já é falado o Diogo Jota aqui, então, tipo assim, se você acha que você é torcedor do Liverpool, ou gosta de comentar, ou acha que precisa, conta nos comentários aí, me diz o que você acha aí, qual posição eu acho que o Liverpool tem que contratar, a gente vai olhar aqui o elenco, a gente vai discutir isso aí, mais pro final do vídeo. Joe Gomes assinou o contrato aí, ó, renovação até 2027, né, aí fala que o Paul Joyce fala que o Joe Gomes está feliz em ficar no Liverpool, né, e que o Klopp avalia ele, tem muita consideração pelo Joe Gomes, né, e vai procurar dar oportunidades para o defensor nos próximos meses, né. Muito se falava de zagueiro pro Liverpool, mas com o Joe Gomes ficando, eu achava que com o Calvin Ramsey saindo, ou chegando, né, o moleque lá escocês, talentoso, que dizem e tudo mais, eu não ouvi jogar, que ele ia ser o reserva do Arnold, né, e tipo assim, talvez, é aquela coisa, talvez o Liverpool ache que o moleque, como terceira opção mesmo pra desenvolver um ano na Inglaterra, depois ir colocando ele, e o Joe Gomes fica sendo o reserva do Arnold, ou o Joe Gomes vai pra ser seu reserva na zaga mesmo, né, aí você ficava com quatro zagueiros, Matip, Matip, Joe Gomes, o Van Dijk e o Konate, né, esses quatro zagueiros aí, e o Calvin Ramsey e o Arnold nas laterais, né, e tipo, eu achava que ele ia pedir pra sair, por causa de Copa do Mundo, ele é um cara que, tipo assim, ele é muito bem avaliado internamente na Inglaterra, na última temporada ele entrou muito bem, tava constante, tanto como zagueiro, como lateral direito, ele até jogou bem, obviamente, ele ofensivamente, ele não veste a chuteira do Arnold, mas defensivamente, ele é melhor que o Arnold, obviamente, lateral por lateral, o Arnold é, anos luz na frente dele, obviamente, né, mas defensivamente, no aspecto defensivo, o Joe Gomes é melhor que o Arnold, mas o Arnold evoluiu muito nessa última temporada, apesar do gol que ele levou nas costas do Vinícius Júnior, mas aquela coisa, é o Vinícius Júnior, né, irmão? Me surpreendeu um pouco essa ele ficar dele, mas aquela coisa, talvez o Klopp prometeu pra ele mais tempo de jogo, aí a coisa muda de figura, né? Diogo Jota vai estar pronto e vai ser oferecido um aumento significante no novo contrato e o Liverpool também está procurando renovar com o Keita, que apenas tem mais um ano de contrato. O Keita, a renovação dele sempre esteve nas prioridades, né? E muito interessante, realmente, dar um aumento pro Diogo Jota, que é um cara que, mesmo vindo do banco ou titular, sempre produz e for uma contratação mais do que certeira do Liverpool. Um cara que não dá trabalho, é de elenco, se for pra ser titular, joga, se for pra sair do banco, ele joga, entra e faz gol. O cara, apesar do tamanho dele, ele tem uma noção de posicionamento da área invejável. Muito centroavante, gostaria de ter o senso de posicionamento do Jota, é um cara versátil, joga de ponta, joga de 9, joga de falso. Cara, merece realmente um aumento aí o Jotinha, está jogando muita bola, né? E o Liverpool que acertou a venda aí do Neco Williams, né? Ele estava emprestado por Furra, na Championship, jogou muita bola, jogou muito, muito bem mesmo na mão do Marco Silva e, ó, vendido aí por 17 milhões de libras ao Northam Forest, o Neco Williams. Uma venda aí do Liverpool. Aí, contratações do Liverpool. Cara, no ataque, talvez aqui, ó, porque você tem Salah na direita, aí você tem o Firmino, Davin Nunes como 9, Diogo Jota, aí o Luiz Dias na esquerda. Aí você tem o Jota e o Firmino como titular. Aí essa terceira peça ali na direita ali, vai ser o Jota do Salah? Eu acho que um cara pela direita ali, talvez um jovem atacante pela direita faça ali pra ficar um tempo no banco e tudo mais. Mas é a posição que eu realmente acho que, tipo assim, você forçando a barra, forçando a barra, tem a necessidade. Mas, cara, você tem ali... Aí também outra coisa que você tem que ver. O Liverpool vai sair do 4-3-3? Vai pra esse 4-2-3-1? Porque dizem que o Firmino pode ser usado no 4-2-3-1 como jogador jogando por trás do Davin Nunes. Vamos ver, né? É o que dizem na Inglaterra. Aí você vai pro meio campo. Aí, queita, Fabinho, Henderson, Elliot, Kurt Jones, Chamberlain. Milner que renovou. E o cara, o pessoal fala do Malmino. Você tem até o Fábio Cavalho ainda, que é um jovem atacante também. Aí, viu? Lateral direita, Arnold e Ramsey. Na esquerda, Robertson e o TC Mikas. Com o Naté. O Neco Williams agora foi vendido. O Naté e o Filho. Mano, cara, é um elenco muito bom, velho. Muito, muito bom, velho. O Chameleon é um cara que eu acho que eles avalaram alguma proposta. Vamos ver aí. O verão é longo. Como eu sempre falo pra vocês. Cara, eu não vejo necessidade, assim, urgente de contratar. Não vejo, velho. Mas aquela coisa, agora que é 10 de julho, como eu sempre falo pros senhores, o verão é longo. Tudo pode acontecer. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.